Mano, é sério, isso daqui não deveria nem ser uma discussão. Quem venceria entre Hulk e King Kong? É sério, que tipo de pergunta que é essa? O que eu vou falar aqui agora nem é debatível. E é sério, o universo cinematográfico da Marvel acabou com as percepções das pessoas com relação ao que o Hulk é de verdade. Tem gente no comentário falando que o King Kong esmagaria o Hulk com facilidade. Primeiro que o Kong é muito maior do que isso. Mas isso não faz diferença pro Hulk. O Hulk já enfrentou o Thor e o Clash dos golpes deles destruíram o planeta, maluco. O Hulk das antigas das HQs então tava destruindo um meteoro que tinha duas vezes o tamanho do planeta Terra na base do soco. Eu honestamente não conheço nenhuma interação que o Kong tenha destruído minimamente um planeta na base da porrada. A verdade indiscutível é que o Kong, perto do Hulk das HQs, é apenas um pequeno gigante. Ah, mas vamos colocar aqui os pingos no Z. Se a gente pega o Kong do Monsterverso e coloca ele pra enfrentar o Hulk dos cinemas do MCU, aí a gente tem discussão. Caso contrário, Hulk segura o planeta com uma mão e com a outra ele esmaga a cabeça do Kong como se fosse uma casca de ovo que precisasse ser quebrada. Tchau.